Agora do setor policial que também foi muito movimentado e tumultuado neste final de semana. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega trazendo pra gente as primeiras notícias do setor policial e a gente já começa falando de homicídio, Alfredo Neto. Mais uma morte registrada aqui em Três Lagoas, uma morte violenta. Um homem foi executado com oito tiros ontem aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Foi Ana, foi executado com oito tiros e na frente da filha de aproximadamente oito anos tinha essa criança. Por volta de 21 horas, essa vítima de 24 anos, identificada como Victor Morales da Costa, estava em seu apartamento ali no residencial Gilson Teixeira, no Orestinho, quando se levantou, Ana, para poder fechar a grade que protege a porta do apartamento e foi surpreendido por três homens e uma mulher que, encapuzados, estariam armados e dispararam diversas vezes contra Victor. Victor, conhecido como Vitinho, acabou sendo baleado no abdômen, tentou correr para um dos quartos para se trancar e fugir dos algozes, mas foi seguido algozes que invadiu o apartamento, disparando contra Victor, que foi alvejado na perna, na cabeça e também nas costas. Victor morreu dentro do quarto. O Samu e a polícia foram chamados. O Samu, assim que chegou, não pôde fazer nada a não ser constatar o óbito. A polícia militar conversou com as pessoas que estavam ali, que relataram que, antes do homicídio, essas quatro pessoas teriam chegado em duas motos, uma Honda Bis Vermelha e uma NX Bross 150. Essas quatro pessoas teriam descido das motocicletas, subido até o terceiro andar, aonde ficava o apartamento do Vitinho e lá, disparado contra a vítima que não teve chance de defesa. Vitinho tinha diversas passagens na polícia e, segundo informações de populares que estavam ali, familiares, ele vinha sofrendo algumas ameaças e os fatos foram relatados para os policiais civis que foram chamados junto com a polícia científica após a constatação do óbito. A polícia militar preservou o local à força tática, enquanto as viaturas operacionais faziam rondas na região na tentativa de localizar veículos semelhantes aos utilizados no crime, mas nenhum suspeito foi localizado. Agora, um inquérito policial aberto e investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, está apurando para tentar identificar e levantar as informações para tentar prender os autores deste homicídio registrado ontem ali no residencial Orestinho, Ana. Alfredo Neto, pois é, mais um homicídio aqui na cidade, mais uma morte violenta. Três Lagoas nos últimos meses tem registrado muitos homicídios. Desde o ano passado, esse ano também, há um bom tempo, a cidade vinha numa tranquilidade, mas volta e meia Três Lagoas tem registrado essas mortes violentas e na sua maioria, essas pessoas que têm perdido a sua vida desta maneira, por morte violenta, são pessoas já ligadas ao mundo do crime, né? É, Ana, infelizmente essas pessoas que têm essa ligação com o mundo do crime, infelizmente, acabam tendo aí esse tipo de conexão com as execuções. Quando não for vítima, tem participação na autoria. Vitinho chegou a ser investigado no caso daquele roubo, aonde uma senhora teria sido vítima de um roubo e ficado lesionada ali no bairro Santos Dumont, mas, de acordo com as investigações, não teriam sido provadas a participação dele. Vitinho tinha algumas participações por roubo, furtos, foi investigado também por tentativa de homicídio, tinha algumas passagens e essas investigações aí da Polícia Civil tentam levantar as informações se alguma dessas ações a qual Vitinho teria participado tem ligação ou não com a morte. E agora é só esse inquérito policial que será encaminhado aí, encabeçado, perdão, pelo SIG, vai poder apontar aí a motivação dessa morte. Mas, infelizmente, Ana, pessoas jovens, homens jovens aí, na faixa dos 20 anos até os 34, 38 anos, acabam perdendo a vida rapidamente após o envolvimento com o mundo do crime, desse tipo de forma. Para a polícia, acredita-se ser um acerto de contas, mas somente assim que encerrado o inquérito policial para poder apontar a motivação dessa morte registrada ontem, morte que chamou a atenção, Ana, por conta da frieza dos algozes que, mesmo na frente da filha de Vitinho, não tiveram clemência ali e dispararam diversas vezes para executar a vítima, onde a própria casa ali dentro, o apartamento, Ana, ficou cheio de marcas de disparos. Aqueles disparos que não acertaram o Vitinho acabaram ficando na casa para, além da lembrança da criança que vai carregar pelo resto da vida a execução do pai que aconteceu na frente, a família que vai ter aí dentro do apartamento, as paredes que ficaram criadas de bala, até mesmo móveis. Um dos projetos ficou ali cravado na geladeira da residência após um dos disparos não acertar a vítima e acertar esse móvel da residência. Agora, vamos acompanhar esse inquérito policial para ver o que a polícia civil consegue levantar durante esse trabalho de campo. após ouvir os familiares e levantar a imagem do circuito interno das áreas em voltas para poder fazer aí esse fechamento investigativo para poder identificar os suspeitos, Ana. Pois é, Alfredo. E aí, além disso, tudo que você colocou, Alfredo, ali no Orestinho são apartamentos, né? Tem muitas famílias ali, né? Muitas outras pessoas. Poderia ter atingido oito outras pessoas, né? Porque oito tiros, imagine o estrago que poderia ter sido feito, né? Então é complicado, porque volta e meia ali tem esse tipo de ocorrência e, enfim, tem muita gente do bem ali também nesses conjuntos habitacionais, né? Bem, Ana, infelizmente as pessoas têm uma má visão do Orestinho Novo Oeste. É uma das áreas mais populosas de Três Lagoas. Por metro quadrado, abriga o maior número de habitantes em Três Lagoas. E, infelizmente, os trabalhadores, as pessoas de bem, acabam sendo taxados de forma errônea por conta de poucas pessoas, uma porcentagem pequena que ali residindo acabam correndo para o caminho errado e levando essa fama para aquela localidade. Ontem estava uma noite fresca, uma noite agradável. A maioria das pessoas, Ana, estavam do lado de fora, estavam brincando ali as crianças, jogando bola, algumas crianças correndo, brincando de pique-esconde. E, durante esse momento de diversão, acabaram aí testemunhando o ocorrido. O que chama a atenção, Ana, é que o apartamento aonde Vitinho foi executado, as escadarias estavam escuras, estavam ali sem iluminação. Então, para a pessoa que sabia aonde Vitinho estava, sabia qual era a vítima, sabia qual era o momento certo de atacar, já estava vigiando. Chamou a atenção por conta do local. Um local apertado, um local aonde não se pode cometer erro. Então, aí, os algozes sabiam muito bem o que estavam fazendo, conheciam muito bem o local e sabiam muito bem aonde encontrar a vítima, sabiam o momento certo de atacar. O que chamou a atenção por conta disso, que não se importaram com a movimentação dos moradores que estavam ali aglomerados por conta do tempo agradável, aproveitando a noite, ao ar livre, tomando tereré, criança brincando, para fazer esse ato e saber muito bem como ir até o apartamento, mesmo naquelas escadarias escuras, e não se importando com aquela movimentação de crianças descendo, subindo, aproveitar um momento ali para poder fazer a execução conforme o planejado pelos criminosos, Ana. Chamou a atenção e agora a polícia civil já abriu em quebra. Inclusive, comentando aqui na nossa live que está faltando segurança nas portarias. Fica aí, né? A orientação para o pessoal desses condomínios aqui em Três Lagoas. Alfredo, mas a gente fala agora de acidentes de trânsito, dois acidentes de trânsito registrados neste final de semana e acidentes gravíssimos, né? Isso, Ana. Vamos começar por sexta-feira. Chamou a atenção por conta da gravidade, aonde um homem de 41 anos acabou sendo vítima de um acidente gravíssimo, foi socorrido, entubado, entre a vida e a morte, levado para o Hospital Auxiliadora, onde passou internada este final de semana na UTI, a Unidade de Terapia Intensiva, por volta de 12 horas de sexta-feira, Ana. Um moto entregador de 41 anos, trabalhava como cobrador para uma funerária em Três Lagoas, acabou tendo a moto atingida por um caminhão que cruzou a preferencial, fechou esse motociclista, motociclista esse que bateu no caminhão, acabou sofrendo traumatismo craniano, trauma de tórax, e ficou caído no asfalto, deixado para trás, porque o motorista do caminhão seguiu viagem. Populares que testemunharam o acidente, seguiram o caminhão até a transportadora, acionaram a polícia, e a polícia foi até o local onde essa transportadora estaria fechada para almoço. E, posteriormente, o gerente foi chamado, que estava almoçando fora do local, para poder ser informado do ocorrido. A polícia habitada acompanhou o trabalho do SAMU, que estava no local, fazendo o trabalho de resgate da vítima, vítima essa que precisou ser reanimada por conta das gravidades, depois da vítima sofrer uma parada cardiorrespiratória. Depois do médico do SAMU conseguir reverter o quadro grave da vítima, e fazer os sinais vitais serem mantidos, a vítima foi levada entubada para o hospital auxiliadora com vários traumas, traumas de tórax, trauma craniano, com hemorragia severa, onde a vítima deu entrada e ficou em observação. O último boletim médico, Ana, que eu tive dessa vítima, foi na manhã de sábado. A vítima continuava internada em estado gravíssimo, devido às fraturas na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. O motorista do caminhão foi localizado na transportadora e, para os policiais militares, o mesmo contou que... Desculpa. Contou que não teria visto a vítima atravessada preferencial, percebido que o caminhão teria recebido um choque forte, olhou no retrovisor, não teria visto nada, e seguido viagem até a transportadora, aonde ele deixaria o caminhão para poder almoçar. Ele foi autuado por lesão corporal e também por deixar a cena de crime de acidente e vai responder por omissão de socorro em liberdade e a vítima segue internada em estado gravíssimo. Ontem à noite, Ana, antes do homicídio, a Polícia Militar e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram chamados para comparecer lá no bairro Quinta da Lagoa, aonde uma motocicleta com duas pessoas acabou atravessando a preferencial e invadindo a frente de um carro. A motorista de um utilitário não conseguiu fazer a frenagem a tempo, acabou acontecendo esse acidente. A motociclista da moto acabou sofrendo uma fratura exposta em um... precisou ser imobilizada e, posteriormente, a vítima foi levada para o hospital auxiliadora. A vítima estava consciente e orientada e, devido à fratura grave na perna, precisou ir para o pronto-socorro. A ocupante da moto, a passageira, não sofreu ferimentos, apenas escoriações, recebeu os atendimentos médicos e recusou ali ser levada para a unidade hospitalar. Foi como acompanhante da motociclista para poder acompanhá-la lá no pronto-socorro. O boletim de ocorrência foi registrado pelo pelotão de trânsito da Polícia Militar na DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário. Infelizmente, Ana, o que chama a atenção? Dois acidentes graves e daquela mesma forma que sempre alertamos aqui, a falta de respeito à sinalização de trânsito. Pessoas, condutores, que acabam tentando a sorte, atravessando as preferenciais, sinais vermelhos, e acabam causando acidentes. Em uma, autor de uma lesão grave, a qual um pai de família foi levado para a UTI. E na outra, a própria causadora do acidente acabou se lesionando de forma grave e ficando aí com uma fratura exposta, aonde a recuperação vai ser bastante complicada para ela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.